Acabei de falar pra vocês porque é inverno e hoje a gente te convida pra viajar com a gente, sabe pra onde? Pra Santa Tereza, pode encher a tela aí Leandro. Olha só as imagens gente de Santa Tereza, tá? Então ó, fábrica de biscoito, tá? Com receitas que passam de geração pra geração a gente tá vendo. Passeio de quadriciclo, o famoso Museu Melo Leitão e um pôr do sol que a gente vai ver na rampa de voo livre que é de tirar o fôlego, tá? Mas você acha que acabou? Não, esse passeio tá incrível. Vamos ver. Olá, sejam bem-vindos ao Caçadores de Destinos. Hoje vocês vão ver um pouquinho do nosso passeio pelo município de Santa Tereza, na região serrana do Espírito Santo. Santa Tereza é reconhecida por lei como a primeira colônia italiana do Brasil. Fazer turismo gastronômico na cidade é literalmente uma delícia. Fomos a uma loja de biscoitos que virou ponto turístico. Que tal a gente começar esse passeio aqui por Santa Tereza de um jeito bem gostoso e típico aqui na cidade? Em 1990 você fez os primeiros biscoitos com as receitas que vieram lá da Itália. Com sua avó? A minha avó, que passou pra minha mãe, que fazia em todas as épocas, datas festivas da época, assim, né? Não, até hoje, né? Que era Natal, Pássaro, aniversário do meu pai. Que fazia um biscoito de champanhe e um casadinho, sempre que... É lá que a gente conheceu. A gente amava o casadinho, mas só que fazia maior do que a gente faz agora. Passeamos pelo Caravajo de Quadriciclo. O passeio dura aproximadamente duas horas. A gente leva vocês pra visitarem a igrejinha do Caravajo. Tem muita aventura aguardando a gente aí. Então, você faz o passeio de quadriciclo, aproveita essa aventura e já conhece vários pontos turísticos. E já adianto, que vale super a pena ficar um pouquinho empoeirada. Fizemos uma paradinha aqui no nosso passeio de quadriciclo pra mostrar a igreja de Nossa Senhora do Caravajo. Passeamos pela Rua do Lazer. Olha os artesanatos que são atrativos pontos turísticos do Espírito Santo. Que a gente tenta reproduzir. Tá vendo? A terceira ponte com o convento, o colibri de Santa Tereza. Esse aqui representando o café do Espírito Santo. Comemos chocolates artesanais. Pedro, esse chocolate está em qual estágio? Está iniciando o processo hoje, né, de fabricação. Entrou aqui na máquina hoje, no nosso munho, de pedra. Mimbe, chacal, manteiga, chacal, leite em pó e assim. Fizemos ecoturismo no Museu de Biologia Professor Melo Leitão. E curtimos o pôr do sol na rampa de voo livre. Um brinde a essa paisagem e esse destino maravilhoso que é Santa Tereza. De lá, visitamos um lugar que está bombando na cidade. O San Pietro Villa Parque. Que mais do que restaurante e cafeteria, é uma verdadeira experiência. Nossa última parada foi na cervejaria Três Santas. Onde o mestre cervejeiro Juca Lima mostrou como harmonizar cervejas artesanais com comida. É uma bebida super gastronômica. É muito mais fácil de harmonizar do que outras bebidas. O passeio foi tão bom e animado que a apresentadora aqui começou o dia com voz e terminou roquinho. Deu vontade de ver o passeio completo? Então não percam o sábado, aqui na tela da TV Tribuna SBT, o programa Caçadores de Destinos. É às 7h20 da noite e eu espero vocês. Até lá! Que delícia, ainda mais com essa temperatura mais baixa, né? Agora... Que delícia, ainda mais com essa temperatura mais baixa, é uma boa noite. Que delícia, ainda mais com essa temperatura mais baixa, é uma boa noite.